E aí pessoal, o Vlog do Sol mais uma vez aqui na Sede Cultural do Sol, desta vez com Zimbra. E aí rapaziada? Bom demais com esse sol. Tudo certo. Tudo firmeza. Terceira vez no Zimbra aqui em Natal? Terceira vez, velho. Já. Teve uma vez no Sede Cultural do Sol? Sim, uma no Ateliê. Uma no Ateliê, os dois ali do lado, na Ribeira. Isso, e agora aqui na Casa do Sol. E dessa vez essa residência artística da Zimbra aqui. É essa. Quatro shows, quatro sessões de show. Como é que está essa torneia no Nordeste aí? Pô, está muito massa, cara. A gente começou na quinta-feira passada. A gente já ficou em Aracaju, Maceió, João Pessoa. Aí vamos fazer Natal, Recife, fizemos também. Ainda vai rolar a Jazeiro do Norte e Fortaleza. A gente vai provavelmente voltar para casa daqui uns três anos. Nas camadas. Então já viajamos. Eu já tenho entrado um imóvel aí. Vamos mudar aqui. Vamos falar abaixo que da última vez você disse assim, não, estamos tocando demais. Vamos dar o tempo, cara. Veio a pandemia, veio a pandemia. Mas aí o do Sol também, né? Vamos dar o tempo, então faz muita coisa. Não pode falar uma palavra, tem poder, né? É, não, deixa aqui é. Gente, assim, vocês estão assistindo esse vlog depois do show aqui da Zimbra, mas aconteceu um negócio tão bizarro essa semana que eu preciso dividir com vocês. Vocês estão acompanhando aí, quem está aqui na cidade deve ter visto, se não viu, beleza, que está rolando o prêmio da música brasileira, que é o antigo prêmio Sharp, um dos maiores prêmios do Brasil. Eu não sabia. Ele não sabe, eu conto pra ele. Pois é. E tem duas bandas aqui nessa roda que estão no prêmio de melhor banda popular, que é a Orquestra Graiosa, na qual eu faço parte. É mentira. E a Zimbra, é brincadeira, amiga, é muita coincidência. Votam neles mesmo, cara. Eu nem sei se tem voto, nem sei se tem como é. Mas, então, na mesma categoria, na mesma categoria, banda popular. Estamos esperando que Sirico encontre a gente agora para fazer a festa de 100% da categoria. Márcio Vitor, chega aí, mas a gente vai ter um palco. Mas, muito legal, né, gente, esse tipo de reconhecimento, assim, que vem de um lugar que não é muito nosso também, né? Total, total, bom demais. Mas, a gente ficou muito surpreso com a indicação também. E é um prêmio muito grande, a gente ficou impressionado, assim, com... A gente conhecia, assim, mas... A hora que você para para fuçar a dimensão da parada, você fala, Nossa Senhora, cara, isso aí, é onde a gente está, bem legal. E quando a gente viu o vídeo do Lázaro Ramos anunciando os candidatos e falando Zimbra ali, aí me arrependo, teve outro, teve outro. Salvei, mandei no grupo da família. E entrei no vídeo, aí fui ver as curtidas. Aí, tô descendo, pá. Péricles, eu falei, Nossa Senhora. Já tem uma fanbase da Zimbra lá. Eu sou cara, a festa vai estar boa. É isso que me interessa. A festa vai ser boa. Legal. Gente, a Zimbra é um fenômeno, assim, né? Vocês são uma banda de Santos que já tem... Não, e já tem o... Ser uma banda de Santos hoje para o pop rock brasileiro já é um sinal, assim, né? Porque é de onde veio o Charlie Brown Jr., por exemplo, e outros artistas. Tipo, o cara de Fusa, né? O cara de Santos. É, enfim. O cara de Fusa. O cara de Fusa já veio aqui também três, quatro vezes com a gente. Super referência pra gente. O cara Caixara, que tá levando a música super a série, super bem feita, assim, no coração, há mais de 20 anos. Há muitos anos, cara de Fusa, né? Cara de Fusa. Isso aí. Nós amamos. Como é que vocês se descobriram nesse lugar e quando vocês sentiram que a coisa tava saindo do controle, assim, né? Assim, ficando populares, vocês tendo fãs longe de casa. Como, quando foi isso? É difícil, né? Mas é que, assim, a gente sempre teve plena consciência do que a gente queria fazer, tá ligado? Eu acho que isso foi muito importante desde o começo da nossa trajetória. Assim, a gente sabia o que a gente queria tocar, o que a gente queria fazer, quem a gente queria atingir, os lugares que a gente queria estar. Então, eu acho que a gente, já com esse norte, fica um pouquinho mais fácil. Não vou dizer que é fácil, que não é fácil. Mas a gente, pelo menos, tem um direcionamento de onde a gente quer chegar com as nossas coisas, né? E aí, velho, o resto é trabalho pra cacete, é gravação, é ensaio, é fazer show, é tomar prejuízo, ganhar um dinheirinho aqui, perder um dinheirinho ali, acertar, errar, enfim. O que toda banda independente faz durante anos até acertar a passada e ver como é que funciona as coisas. Mas pra gente é muito gratificante, assim, depois de muitos anos a gente saber que a gente vive de música, que a gente passa a nossa vida viajando, tocando em todos os lugares do Brasil, assim, é uma... E tendo muita gente pra ver, é uma diversificação enorme, assim, a gente fica muito feliz de ver que, a gente pensa 10 anos atrás, a gente estaria muito alegre com onde a gente está hoje, assim, sabe? Bota férias. Olhando pra trás... A internet ajudou muito a gente a disseminar o som, assim, então eu acho que foi um processo meio que natural da coisa, a gente fez todo esse trabalho de gravar um disco, ensaiar, lançar as músicas e a música foi se disseminando. Obviamente, se a gente não fizesse algo que a gente não gostasse, assim, talvez, a música não chegasse a tantas pessoas, enfim, quebrasse barreiras, mas acho que a coisa veio com um processo natural, saca? Foi o que o Bola falou, demos muita cabeçada, demos muita cabeçada, mas eu acho que é isso, cara, faz parte da trajetória, né? O processo é isso, o processo... O aprendizado da parada também, né? Exatamente. Tem uma coisa que me toca no Zimbra, assim, eu não sou uma fanbase, acompanho vocês de perto, conheço, conheço, acho que talvez as músicas que a maioria da galera conhece, mas tem uma coisa, um ponto, assim, que eu acho que a Zimbra tem um rolê, que é a canção. Pode ver. O pop rock brasileiro, ele é formado de canção, né? As maiores bandas brasileiras do pop rock, do rock e tal, se basearam na canção. Eu acho que o Zimbra, talvez, botou uma âncorazinha ali, dizendo, não, a gente pode fazer tudo, ser barulhento, ser, né, sei lá, soltar um sample, fazer qualquer coisa, mas nunca abandona a canção, no fim das contas. É por aí mesmo? É, cara, é o que a gente sempre fala, tipo, de saber o que a gente quer desde o começo, né, a gente sempre quis ser uma banda de canção, de galera gritar o refrão, se emocionar e, tipo, gravar a mensagem da música, sabe? A gente gosta muito de ouvir todo tipo de som, que seja jazz, as coisas mais cabeçudas, a gente gosta de ouvir música mais pop, só que o que a gente se sente confortável e a vontade de fazer, se sente bem, é nesse lugar de ser uma banda de canção, de ver a galera cantando os refrões das músicas e compartilhando as mensagens e as ideias e tal. É um ambiente onde a gente acha que a gente transita muito bem, assim, sabe? E com isso em mente, é um conceito muito bem definido, sabe? De que forma o que a gente tá fazendo, tá contribuindo pra mensagem da canção, pra letra da canção, que forma essa linha de guitarra ajuda a mensagem, né? Tem dia, banda ali trabalhando pra música ali, né? Exatamente, e isso, quando a gente tá meio perdido, é o norteador, fala, não, peraí, pô, essa virada de bateria faz sentido, de alguma forma eu tô empurrando... Vai distrair uma frase incrível ali, não tem? Exatamente, vai ser empurrando isso, não faz. É, porque a gente sempre comentou isso, né? Pô, vamos criar uma música, vamos, vamos puxar pra um lado mais pop, pra um lado de canção, pro lado um pouco mais rebuscado, o que a gente vai fazer? E aí quando a gente acaba chegando nesse ponto de vamos fazer uma canção, exatamente isso que o Pedro falou, a gente conversa entre si, com os instrumentos e tenta deixar a coisa o mais uniforme possível, sem atrapalhar um ou outro, e todo mundo dá pitaco, a gente briga pra caralho, tá? Com certeza. Mas dá tudo certo. Tem um negócio chamado, um negócio que eu ia falar agora, é um negócio chamado banda. Exatamente, a galera pode falar assim, não, cara, fica à vontade com seu rico de guitarra. Calma aí, não é bem assim, mas dá certo. Gente, esse é o Zimbra, a casa é de vocês aqui, vocês sabem, não é de hoje, e é isso, vamos ver um pouquinho do show da rapaziada aí, valeu. Você é tão fria, que mal consegue ver de noite, e faz andar de noite e dia, e impede de enxergar a minha fonte. Você é tão fria, que faz eu me sentir de longe, o que eu não sei. Eu me sinto todo dia, me impede de seguir pra onde eu vou. Então, o show foi incrível, eu sou fã da banda desde o disco Tudo, Nada e o Mundo, é um disco que eu escuto muito com meu pai, é um disco que me lembra muitas fases da minha vida, e eu dei uma choradinha, porque são músicas que me lembram um momento muito massa da minha vida, um momento de florescer, e eu espero que venha mais vezes aqui para cantar, porque é uma banda que é muito foda, muito, muito foda, eles são muito especiais pra mim. Bom show galera, bom show, bom show, bom show, bom show. Aí Marquita, diretamente do Nordeste, diretamente de Natal. A região da questão é a primeira vossa etapa. Vê se não me leva a mal, vou tirar as coisas pro lugar, mas no contexto em geral, eu tô tentando melhorar. Por favor me ensina o levo ao mal Eu tiro as coisas do lugar Mas no contexto geral Tô tentando melhorar Tres e quatro Tres e quatro Tres e quatro Tete e o quê? Tete e doze Tete e doze Por isso Independente do que se acupresse Vá não parece sempre estar em um celular Vá não vai precisar me reparar As coisas que não se chamam de calma Eu tava na plateia No coração brilhar Sua que churam e falam de cordilação Tudo diz ao mínimo mais, embora não Eu sempre lhe falo Eu gostava quando eu entro a sede Foi maravilhoso, foi um dos melhores shows, bem intimista, né, a gente conseguiu ficar bem pertinho deles, foi maravilhoso, assim, valeu super a pena. Depois de espera de quatro anos, né, que o último show deles aqui foi em 2019, então depois dessa pandemia que teve, e aí muita ansiedade pelo show, então valeu super a pena a gente estar aqui hoje, gostamos todo o espírito todo pra fora de rock, que a gente estava guardado depois de quatro anos, esperando. Você já acompanhou a banda há muito tempo? Bom, desde o início. A gente tem um mini fã clube deles, que a gente sempre acompanha todos os shows, a gente sempre vem. A gente sempre vem, ele volta, a galera chama, todo mundo conhece, então... Ele já conhece até a gente, porque a gente tá no show, na frente. Onde eles estão, onde a gente tá. A frente por muito. E compraram a segunda sessão também, a quarta, na verdade, né, a última. Na verdade, é a segunda, porque hoje é quinta-feira, foi a primeira sessão, para os fãs, aí depois abriram outra. É, como lotou a primeira e a segunda, aí abriram a terceira e a quarta ontem, porque na sexta não teria como. Aí o que a gente fez, comprar a primeira e a segunda logo pra garantir, claro, né. É oficial, estamos aqui esperando a segunda agora. Estamos aguardando. E qual foi do show, a música que vocês mais gostaram, vocês fizeram tudo de si. Com certeza, a viva. Viva, com certeza. A melhor da banda. Com certeza. Bota tudo pra fora, a alma sai, toda a emoção vai dar pro alto. E a gente cantou a plena de pulmões, assim, tipo, enfim, é muito boa. Assim, é bem antiga a música, mas ela, assim, representa muito a cara da banda. É, uma raiz com S de longe. Bora, porra, porra! Uhul! 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 Te deixei em casa. Amanhã eu não vou mais estar aqui. Por isso volta logo pra esse quarto Vento, sol, já vai querer sair Vai começar o outro dia De novo De novo Eu me segurei onde é mais absurdo E a sorte segurou minha mão Me ajuda, é com raiz? Olha, Thalina, olha, olha, olha Com raiz Mostra Mostra aqui, mostra aqui, mostra Olha aí Com raiz Podre, descansado Depois de segunda sessão É isso Valeu super a pena Olha aí Obrigada.